Toda a sociedade brasileira está acompanhando de perto a recuperação do melhor e do maior presidente de toda a história do Brasil, que é Luiz Inácio Lula da Ciova. Lá no Congresso Nacional, no Senado Federal, eu tive o cuidado de fazer um pronunciamento mostrando o bom governo que ele desempenhou, a necessidade que o Brasil e o mundo tem que ele se recuperar o quanto antes, particularmente nesse momento de crise econômica, de falta de perspectiva para as economias centrais, seja a economia europeia, a norte-americana, o G20, que ele ajudou a consolidar. Exatamente por isso, todos nós estamos torcendo e lutando para que Lula se recupera o quanto antes. Portanto, teme Lula mais uma vez.